O que é o método multiplicador de Lagrange? Mesmo na presença de vínculos holônomos, é o possível interesse por determinação de forças de vínculo. Essa determinação pode ser necessária para responder a certos tipos de perguntas. Aqui no caso, a pergunta é em que momento o cilindro móvel abandona o cilindro fixo. Eu só quero fazer uma observação aqui que é a seguinte. Esse resultado aqui, para o ângulo em que o cilindro móvel abandona o cilindro fixo, não é completamente realista. Porque uma análise mais cuidadosa desse problema, revela o seguinte. À medida que esse cilindro vai rolando sem deslizar, a força que mantém o rolamento sem deslizamento, é uma força de atrito estático entre os dois cilindros. Se os dois cilindros fossem perfeitamente lisos, não haveria rolamento sem deslizamento. Esse cilindro escorregaria direto, sem adquirir rotação em torno do próprio eixo. Então, é o atrito estático que permite o rolamento sem deslizamento. Mas o que acontece aqui, é que a força de atrito estático máxima, que é proporcional à componente normal, proporcional à força de contato normal, que é linha R, essa força de atrito estático, acaba se tornando pequena demais para conseguir manter o rolamento sem deslizamento. Isso acontece antes de este ângulo ser alcançado. Então, observe, esse ângulo aqui é obtido, supondo que durante todo o seu movimento, o cilindro rola sem deslizar. Acontece que, antes de ser atingido este ângulo, o deslizamento começa. Então, esse resultado aqui é um resultado aproximado. Na verdade, o ângulo em que o cilindro fixo vai abandonar o cilindro móvel, não é dado exatamente por esse valor aqui, porque esse valor é obtido supondo que o tempo todo não ocorre deslizamento. Então, para determinar exatamente o ângulo, é preciso uma análise um pouco mais complicada. Então, tem que se determinar até que ângulo o cilindro rola sem deslizar. E daí para frente, o problema não pode ser tratado dessa maneira aqui. Então, o problema tem que ser dividido em duas partes, o que complica a análise exata desse problema. Uma parte durante a qual não há deslizamento. Isso vale até um certo ângulo θ, que é menor do que este. E a partir daí, tem que se estudar o problema, levando em conta o deslizamento. Ou seja, quando se leva em conta o deslizamento, durante a fase de deslizamento, essa equação não vale mais. Porque essa equação é a equação válida durante a fase de rolamento sem deslizamento. Esse resultado aqui seria exato só para o caso de um coeficiente de atrito extremamente alto entre as superfícies. Aí, esse ângulo aqui seria praticamente o resultado exato. Mas, para um coeficiente de atrito normal entre essas duas superfícies, esse resultado aqui não é completamente correto. Mas, resumindo, então, o que eu tentei mostrar com esse exemplo foi que se nós quisermos encontrar forças de vínculo para um sistema holônomo, nós temos que usar um conjunto de coordenadas que não são independentes entre si, mas nós devemos escrever a lagrangiana como se essas coordenadas fossem independentes e adicionar as equações de vínculo que relacionam as coordenadas entre si. E aí, usando o método dos multiplicadores de Lagrange, nós podemos determinar as forças de vínculo em que, eventualmente, estivermos interessados. Música Legenda Adriana Zanotto